27? A minha alma gêmea é um safado Minha alma gêmea já beijou uma pessoa Considere esse sortudo, a minha alma gêmea beijou 27 vezes E que dia que é hoje? 3 de janeiro É literalmente a primeira aula, como que isso aumentou? Por que você tá com essa cara de bomba? Hoje é dia 3 de janeiro e minha alma gêmea já beijou 51 vezes Ele é a definição de galinha Ei, você quer ir uma festa mais tarde? Você quer que eu vá na sua festa? Sim, vai ser legal Por que você tá com essa cara feia? A gente tá na festa do Luke A minha alma gêmea não para de beijar Ignora isso, vai, vamos nos divertir Gira a garrafa Ai meu Deus Hideki, você vai ter que beijar o Luke Ok Sua alma gêmea beijou mais uma pessoa? Ah, sim